Boa noite, vai lá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu pai do céu. Boa tarde moça, tu acredita que tinha um terceiro passarinho e ele morreu? Ele caiu dentro da água, enquanto nós estávamos salvando aqueles dois, o outro morreu. Que pecado. Dois não é salvando, eu coloquei em cima da árvore ali, eles já estavam meio querendo voar, os pais estavam juntos. Tchau.